E aí galera que assiste aqui o meu canal, tudo bem com vocês? É o seguinte, hoje eu tô aqui pra falar um assunto importante pra quem ama viajar, mas tem algumas dúvidas sobre o documento. Eu tô falando na hora que a pessoa casa ou se a pessoa se divorcia. Como é que faz pra ajustar os documentos aí? Passaporte, passagem, visto? Essa é uma dúvida que uma amiga minha tirou comigo esses dias e eu acho importante compartilhar aqui com vocês, porque eu acredito que tem muita gente que tem dúvida na hora que casa, na hora que divorcia, o que que faz com os documentos, se já comprou a passagem, como é que faz pra ajustar tudo isso e a viagem não ter problema. Eu vou explicar aqui então, rapidinho, hoje pra você ficar sabendo e viajar super tranquilo. Vambora? Se liga nas informações então! Esse episódio hoje eu dedico a Viviane Neves, minha amiga que tirou essa dúvida comigo essa semana e eu achei muito bom pra virar um tema, um episódio pra compartilhar com você. O primeiro caso é o seguinte, é pra quem casou e vai viajar de lua de mel. Não deu tempo ainda de atualizar os documentos, então a ideia é viajar com os documentos no nome de solteira ou solteiro. E aí depois que você voltar de lua de mel, é só atualizar todos os documentos pra você não ter problema e ficar com tudo bem atualizadinho. Ah, mas o caso é o seguinte, eu me casei, mas o meu passaporte e o meu visto pros Estados Unidos, por exemplo, continuam válidos. Mas eu me casei, eu tenho que trocar tudo? Não, não se preocupa, você não precisa trocar todos os documentos. Se eles ainda tem uma validade, se você tem o visto e o passaporte ainda válidos, não troca ainda não. Se você quiser, você pode até trocar os documentos, o passaporte e o visto, mas não tem a obrigação de fazer isso. E aí pra evitar qualquer problema, qualquer pergunta na imigração do país que você tá indo, é só levar a sua certidão de casamento. E isso também vale pros casos que a pessoa era casada, se divorciou e tem os documentos todos ali, o nome de casado, o passaporte, o visto, tá no nome de casado, mas aí se separou, como é que faz? Leva a certidão de divórcio. Isso é só pra evitar que qualquer pergunta na imigração cause algum problema. E aí você tá protegido com todos os documentos. Não se preocupa. Então se você era casada, se divorciou, depois que você voltar da viagem, se a viagem tá muito próxima, aí sim você troca todos os documentos e atualiza pra ficar tudo certinho. Mas tem um detalhe super ultra importante. A passagem e o passaporte devem estar com o mesmo nome. Então presta muita atenção pra você comprar a passagem com o mesmo nome que tá lá no seu passaporte. Se o nome ainda tá de casada, coloca lá o mesmo nome na hora de comprar a passagem. E aí depois, quando você voltar da viagem, você atualiza tudo pra não ter problema. O detalhe é esse. Compra com o mesmo nome, passaporte e passagem. E tem mais um casinho pra contar pra você o que você deve fazer. É o seguinte, digamos que eu me casei, então meu passaporte, eu já atualizei meu passaporte, tem o nome de casado no passaporte. Mas o que acontece é que eu tenho um visto dos Estados Unidos que ainda tá no nome de solteiro. Ou seja, passaporte no nome de casado, visto no nome de solteiro. Como é que eu faço então? É fácil, é simples. Leva pra viagem os dois passaportes. O antigo que foi cancelado, mas tem o seu nome de solteiro. E o novo que tem o nome de casado. E aí pra comprovar, pra evitar qualquer dúvida, leva também a certidão de casamento. Isso evita qualquer problema na imigração e sana todas as dúvidas do policial que for te perguntar alguma coisa. Ah, tem mais uma coisa, Cristiano. Como é que eu faço então se eu me divorciei, mas os meus documentos, o passaporte e o visto, estão no nome de casada. Como é que eu faço então o que eu devo fazer? Aí é o seguinte, você precisa atualizar os seus documentos pro nome de solteiro. Mas se você tem alguma viagem muito próxima e não vai dar tempo, não se preocupa. Viaja com o passaporte e o visto no nome de casada. E aí depois quando você voltar, você atualiza o passaporte e visto pro nome de solteira de novo, se você se divorciou. Parece complicado, mas não é não. É super simples, é só você levar os documentos ali que comprovem o seu casamento ou o seu divórcio. Junto com os passaportes antigo, novo, leva tudo pra evitar qualquer problema lá na imigração. Você não vai ter problema, não se preocupe. E aí se for o caso, você atualiza depois da sua viagem todos os documentos certinho pra que a Polícia Federal consiga encontrar na hora que faz a pesquisa lá no computador, consiga bater todos os dados direitinho pra você evitar qualquer problema na sua viagem. Só não pode esquecer a grande dica de prata que eu tô deixando aqui pra você. Coloca sempre passaporte com o mesmo nome da passagem. Passagem e passaporte tem que estar com nome e sobrenome iguais. Mas digamos que você comprou a passagem lá, já tem um tempinho, com o nome de solteira, por exemplo, mas casou. E aí o passaporte tá diferente do nome da passagem. É simples, você não precisa pagar pela alteração de nome. Basta ligar na companhia aérea, fazer a comprovação que você casou ou que você se divorciou e alterar o nome da passagem. O importante sempre é que a passagem fique igual ao passaporte. Essa é a grande dica pra você não se dar mal na hora da sua viagem, na hora do check-in e ficar sem a sua tão esperada viagem, né? Até parece um pouquinho confuso, mas não é não. É mais simples do que você imagina. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu faço questão de te ajudar também nesse assunto aí muito importante sobre visto, passaporte, documento, passagem aérea, nome de casado, nome de solteira, divorciado. O que tem que fazer? Manda mensagem aqui pra mim que eu te ajudo a tirar qualquer dúvida. Você só não pode viajar sem conferir isso com muita antecedência, beleza? Se você então gostou dessa dica de prata, já sabe, né? Deixa aí o joinha, deixa o seu like, que isso ajuda muito aqui no meu canal e se inscreva no meu canal. Já somos 600 inscritos e de pouquinho em pouquinho a gente chega lá. Muito obrigado a cada um de vocês que acompanha comigo aqui as experiências sobre Eat, Travel e Smile e toda a dica de prata que eu deixo aqui no canal pra você. A gente se vê então amanhã. Um grande abraço, um grande beijo e até já!